Oi fofoqueiros, é babado. O PX foi embora, depois de todo o auê e o encerramento da Berlinda. Ele ficou triste porque tudo que aconteceu e se arrependeu do que ele fez, tanto com a Camilinha, tanto o BO que aconteceu com a Black. E em breve vai ter repescagem, mas olha só, teve novamente a Berlinda e ainda o Lutreta. Se tiver repescagem, vocês vão votar para o PX, votar para casa? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. E no meio da votação, para formar o Paredão, rolou treta entre a Dudão, o Dorf, a Black e a Thay. E até roupa suja, lava de roupa suja. Gente, foi um belo. E olha quem está no Paredão, a Black, o Brian e a Thay. O Brian, gente, tem uma sorte de entrar nesse Paredão, mas o voto e a decisão é com vocês. Confira o vídeo e assista até o final e deixe seu lindo comentário. E ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E se inscreva no canal. Choque de choque. Está começando mais um vídeo. Uma palma, duas palmas, três palmas e o táxi chegou. O táxi chegou. Se você soubesse... Se você soubesse... Se você soubesse o que fazer... O que você faria... Aonde iria chegar... De novo! De novo! Se você soubesse o que fazer... Se você soubesse... Agora, vai! Se você soubesse... Se você soubesse... Se você soubesse... Paz embora. Palma na palma. Aí. Paz, paz, paz. Você volta, você volta aí Balou, velho Vai voltar É rápido Eu amo vocês, eu amo vocês Querido, sou briso sincero Eu amo vocês Juízo, viu? Eu amo vocês Duas palmas, três palmas e até logo Até logo Hoje tem mais votação Hoje tem mais votação É todo acordado Hoje tem que ser rápido É o seguinte Se tu não vota, nem tu, que é daqui de Cajazeiras Daqui pra cá Todo mundo vota E a votação hoje é cara a cara Uma votação rápida Fala o que sente Diz o porquê Uma votação que tenha sentido pra você Eu quero que ninguém vá A Maria vai com as outras Ah, eu votei fulano Ah, por conta de afinidade Ah, é por conta... Não, tem que ter justificativa Vocês vão pegar antes de forma aleatória Cada um vai pegar um papel aqui E nesses papéis Tem imunidade Tem indicação Tem troca de formação E aí é uma outra responsabilidade de vocês E tem uma surpresa também Que você tem uma opção de escolher entre duas coisas E só vai saber quem puxar Tá? Black vem pra cá E tá aí pra me ver vocês aqui com mais facilidade Vem mais pra cá E vamos lá Como é que vai ser pra puxar aqui? Aleatório Aleatório? Pera aí, então Uma palma Duas palmas Três palmas E todos concordam com o aleatório? Todos concordam com o aleatório? Então vai Puxa um papel E só puxa e guarda Não abre Eu vou pegar Puxa e guarda Não abre Puxa e guarda Não abre Puxa e guarda Não abre Não abre Puxa e... Oxente Calma, calma É, agora vou beber só uma unha dela E ela pegou no chininho depois Menina, pegou no chininho, foi Vixe, gera bactéria Bora, meu amor Num, dois Puxa, puxa Tem gente se vazando aí, hein Não abre, viu, gente Não abre Não vou pro interior Todo mundo puxou, né? Não abre Eu não vou pro interior Todo mundo com papelzinho amostra Pra ninguém abrir Vamos lá De forma aleatória também Alguém levanta a mão E dizem quem vai levantar e por quê Quem você vota e por quê Hoje eu voto em Thay Por questão mais também de afinidade E por todas as atitudes dela, né? Porque eu sou a pessoa assim, amiga Se eu falo de fulano e se clã não fala de mim Eu não vou estar com aquela pessoa E nem vou passar por aquela pessoa Entendeu? E tipo, sobre a atitude de peixe eu não gostei Porque tipo Teve verdade e teve mentira também Tipo, ela tinha motivo pra votar em pessoas E não votou Entendeu? Quando começou comigo Ela sabia do que eu tô falando E eu uso meu voto é nela Arrasa Já continua, Thay, já continuou Foi uma aleatória Foi uma aleatória Foi uma aleatória Aleatória Levanta o dedo e vota Levantou? Pronto, pronto Meu voto também é na Thay Porque eu também presenciei Essa mesma ocasião Que a Aleph acabou de explicar Porque a gente tava Dormindo no... Ela chegou lá no nosso quarto Dormiu lá, né? Comentou E também ela se meteu Na situação de Black De Peixis E acabou sendo assim Também prejudicada Defendendo o tipo Querem defender Black Eita, calma Esqueci Tô nervosa Tô nervosa Mas é basicamente isso Não tem muito o que falar Porque eu presenciei esse momento Que ela tava lá no quarto Quando ela falou E você também tem que ser sincera Porque se ela é sua amiga de verdade Se acontecer as coisas Que você não gosta Você tem que chegar pra ela E falar na sinceridade Que é amigo Que é amigo Diz na cara Tô de bom quanto de ruim É isso Próximo Levanta o dedo e volta Já entendi Vou votar O meu voto Vai pra uma pessoa Que eu não tô problema nenhum Mas por conta De algumas atitudes Que Assim que ela chegou Ela não era assim É E eu acho que tipo Se tá no balé Todo mundo tem que ser O balé Não tem que ser melhor Querer ser melhor Do que ninguém E tipo A situação dali Do ensaio Que teve Que Black Ela queria ficar sentada Dizendo que já sabia A coreografia Mas independente Que ela já sabia a coreografia Que ela pegou antes Ela tem que sair com todo o balé Porque eu acho que Todo mundo tem que sair Aí ninguém é melhor que ninguém Então não vai dar não Mas alguém Levanta o dedo E vota O meu voto Vai na Black Tipo Não é nada Muito assim Eu sou amigo dele e tal Mas como eu nunca Convivi muito com ela Assim em vários dias Ficar perto e tal Eu achava ela Assim uma pessoa E quando fui conhecendo Você vê umas atitudes Assim Estranha Coisinhas que Te deixam assim Desconfortável né E não tô falando assim Falando mal Não Pra você melhorar Quanto D de volta Quem vai se Bruninho ou vai Darlano Qual dos dois aí Qual dos dois Até nisso o casal era o irmão Até nisso o casal era o irmão Até nisso o casal era o irmão Uma palma Duas palmas Três Sobre até na votação É casal Até na votação É casal Menina Sem casal Vai Quem vai dos dois Tira no empolgamento Você cavaleiro Vai Quer conquistar Então assim Aqui Sinceramente Eu me dou bem Todo mundo Assim pra mim né Eu dou bem Todo mundo aqui E olhando assim bem Não tem ninguém aqui Pra me botar Mas vou voltar na Thay Hoje Pelo fato de Uma situação Como eu não tenho aqui O que falar Eu vou jogar isso Não tem que dar um motivo De jogar isso Uma situação que eu achei Meio chato Que foi o negócio aí dela E Black Que aconteceu um negócio aí Black ficou descobrindo Por terceiros Ficou chateada Não sei se já teve conversa Não sei se não já teve Mas enfim Eu acho que se São amigas faz tempo Deveria rolar Uma conversa aí Entre elas Já que são amigas faz tempo E são assim Eu acho meio estranho Porque rolou Aconteceu outro babado aí De terceiros disseram Que é verdade E trata como se fosse normal Tanto de terceiros Como saiu da própria Boca da Thay também Então Comprei na Thay Comprei na Thay Não vai sair ainda E acha normal Mas enfim É só por causa disso Eu mesmo não vou Levanta o dedo E volta E o voto também vai na Thay Por mesmo motivo Que a Black Também estava sentada Ela também estava sentada Que eu estava observando Inclusive ela Mas também pelo fato De eu ter esperado Já que a atitude veio dela Ter esperado a conversa Vim dela também E é uma coisa que Mexeu comigo Mexeu com O meu sentimento Que eu tenho Ainda Mas que estava um pouco Atentado por ela E é isso Quem é agora Levanta o dedo E volta Assim Eu não tinha muito motivo Até a noite passada Foi a noite passada Que teve o babado todo Eu me senti um pouco desconfortável Por quê? Vou agir meu voto Assim na Black Infelizmente assim Eu me senti um pouco Encurralado Porque ela disse Teve provas E tipo Eu estava lá E ela olhou no meu olho Como se eu tivesse visto Ele dando nela Que eu não vi Tá ligado? Teve uma cena Tá falando da situação Do IPX com ela, né? Com ela Com o IPX Aconteceu que o IPX Foi ajudar a Camilinha E desnecessariamente Black Foi dizer que ele estava Sem mais desnecessariamente Ela disse Não, está se amostrando Que não sei o que Querendo ou não A pessoa se sente constrangida Fica envergonhado Fica se sentindo uau Fica pensando que está Forçando alguma coisa E a intenção dele Claramente foi só De ajudar a Camila Por causa desse motivo Meu voto é em Black Mas falta quem voltar ainda tanto Falta Andin Falta Black Doff, Brian Vamos lá Quem levanta o dedo Quem levanta Quem levanta Quem levanta Quem levanta Bora Chegar Infelizmente Eu gosto muito dessa pessoa Mas vou ter que votar nela Que eu não gostei Das atitudes dela Que aconteceu ontem Eu achei desnecessário Na Black Pelo pré-iniciamento Dela Que teve ontem Sobre o IPX Eu não gostei disso Gosto muito dela É uma pessoa top Mas eu acho Que o que aconteceu em off Resolve em off Infelizmente Vou votar nela Mas eu gosto muito dela É uma pessoa sensacional É uma pessoa de coração Não, se gosta Não vota Não, mas eu gosto dela Só que eu não concordo Com as atitudes que aconteceu Ontem Vota quem vota Vai Bora Já votou Vem pra que esse mistério Sem enrolação Tá brincando Eu não gosto muito Me atratar Você tem que ter amigo Faz já tempo Mas a gente já brincou Horaas vezes Já teve até Barulho em você E você falou pra mim Que era pra gente Cortar de brinquedas Pesada E que não é Com a brincadeira pesada Aí então Se for pra cortar É melhor cortar Logo de vez E ficar no oi oi E tal 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 Pra não ter mais barulho Como já teve Entendeu Então tu tá querendo Cortar o vínculo todo Né É brincadeirinha Toma parte Porque quando eu pedi desculpa Tô na minha mão No meu momento Não é a votação É minha, meu amor Não, mas eu já me falo Fiquei atacar em aquela boca Porque quando eu pedi desculpa Foi pela Pela tudo que eu tive Em relação a bater Pra não ir mais pra frente Mas é brincadeirinha Como eu tô Não tava aqui na roda Tu brincou Eu tava brincando Ah, se não quer brincar Então é Cortou Cortou o vínculo É só oi oi Bondeia Pronto Foi da brincadeirinha Que teve o caso sério Então é melhor Não brincar pesado Porque a senhora Brinca e estia Aí leva pro coração É diferente Aí é melhor Ficar no olho No tal, tal Conteúdo é conteúdo Já era Pra não ter mais Elevação pro coração Uma coisa tu falar aqui Outra coisa tu fala na roda Que eu não tava sendo o que Que eu tava brincando Normal Não, mas é o humor Então é o humor Então quem tá Essa brincadeira É você Mas eu confundo Às vezes Aí eu confundo Não voto É na dudão É na dudão Eu acho que o voto Tem que ser Tipo, botar os erros Na balança E eu vi a atitude Da Black Que eu não imaginava Que eu ia ver Entendeu E uma coisa que eu vi Muito nela, né É que A Black guarda Muita coisa pra ela Ela guarda muito O coração Ela leva Tipo, aqui A gente faz negócio Aí quando chega no amanhã Tá todo mundo de boa Eu acho que era só isso Que tu tinha que melhorar Pra aqui Ficar, tipo Paz Uma crítica construtiva Entendeu? Volto na Black 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 volta É a última, né? É a Eu não desgosto dela Pelo que ela fez comigo Mas do mesmo jeito Que ela fez Não vou dizer que eu fiz Mas eu fiz o certo Mas eu fiz o certo Em contar A tal situação que aconteceu É tanto que Foi contado na frente dela E o que ela fez comigo Foi pelas minhas costas Como a Darlene falou E quando a pessoa Se faz amiga com você E faz um negócio desse Porque ela não é sua amiga E ela não tocou Nesse assunto comigo Até hoje Já soltei algumas Algumas fofas Pra ver se ela soltava E nada Achei que ela ia mudar Sobre isso E nada E ela só veio De fofoquinha também Falando dos outros também E não tô achando Que ela tá sendo a pessoa Que ela quer ser Acho que ela tá Forçando a pessoa Pra querer continuar aqui Seu voto então É Natal A primeira formação Continua igual ontem Black, puxa alguém Pra ir com você Você foi a mais votada Thay Thay, puxa alguém Black, Thay e Bruninho Os papéis Têm o poder De mudar Exatamente Toda a formação Tá Então Temos os três Na Berlim da HS E aleatoriamente Vocês vão levantando a mão Igual Fui levantando Pra votar E vão lendo O que tem no papel Tá Lê em voz alta Dudão Cadê? Mostrei o papel Todos são nada Nada Dá aqui o papel Vou ver que tem escrito Nada Nada Titi vai abrir Ninguém abre Viu gente Lê em voz alta Só ela Só ela gente Deixa eu olhar o papel Deixa eu ver esse papel Pera ainda Pera ainda Pode imunizar Pode imunizar tanto Quem tá na Berlinda E tirar E indicar alguém Ou pode só jogar mais uma pessoa lá E deixar essa responsabilidade Pra um próximo papel Ou pra continuação do show Pronto Então prefiro que seja assim Caramba Eu tenho que dizer No caso tá Black Bruninho e Thay Vai Bora Como eu disse A minha primeira votação Foi questão de afinidade mesmo E como eu não tenho A minha única opção Foi votar na Na Thay Se não fosse na Thay Ia ser na Black Em questão Por conta desse Estava tendo esse atrito Todo mundo tava sabendo Só que Elas ainda não chegaram Pra conversar Mas eu acho que Depois disso elas vão conversar Vão se entender Enfim Mas questão de afinidade Meu voto vai ser Vou indicar a Brian mesmo Então Brian Faz parte agora do quarteto Imunize alguém Eu vou imunizar Uma pessoa Que eu já tive muito atrito Com ela Mas depois disso Através da senhora Lá em Fortaleza Que fez a gente Voltar a se falar E tipo A gente graças a Deus Até agora Não teve nenhum atrito Desde que a gente Se juntou novamente Tá sendo como Tudo era antes E bem melhor Tudo bem diferente E é a Lopes A Lopes Tá imune Tá imune Abre Papel 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 E aí E aí Tem muita coisa aí Lê em voz alta Eu não vou nem Precisar falar o outro Só quero a imunidade É o que? Imunidade Ou 10 mil na conta Ah Preferiu a imunidade Quem é agora? Quem é agora? Quem é agora? Quem é agora? Eita Com o pai Eu tô imune Cara mais imune do Senado Nada Abre Depois eu li aí Depois eu li aí Depois eu li aí Não sou eu Já falei Vixe tem muita coisa Aquele papel misterioso Que tinha uma coisa atrás Não bora aí Vai ler a frente Lê Eita Imunize alguém da formação E vá para o lugar da pessoa Que imunizou Lê atrás Lê atrás É trollar e não é Pode Zoeira Foi só um susto Ele ó Ele tava assim ó Ele passava nem 5G A cagada foi assim ó Quem é agora? Vai abrir papel? Meu Deus do céu Vai abrir Eu tenho muita coisa Eita Você está imune Caso você esteja na velhinha do HS Coloca alguém no seu lugar Não foi Então imune está Dailane Alain E Alopes Duas palavras Três Somos imune Estamos imune Você está Abre Papel olha pra abrir Agora é melhor Nada Pelo menos um nada Por favor Um nada 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 E Brian E Thay Eita como é papel? Nada 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 O último papel agora é É Não Falta Um nada É agora Abre Black Tudo ou nada O dobrou nada O dobrou nada Nada Acabou Falta ela Não meu Deus Madrinha Madrinha Acabou Todo mundo abriu o papel? Todo mundo? Todo mundo? A formação está entre Black Brian Thay E Bruninho E agora é hora De vocês votar Pra tirar alguém Desse quarteto Tire alguém Do quarteto Eu sou o segundo Eu sou o segundo Eu também Bruninho 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 Brunete Brunete Um de vocês Vai ter um minuto Pra fazer a defesa De vocês Um minuto Acabou o Stories Eu não vou dar outro Stories Assim que eu ligar a câmera Depois do próximo Stories É um minuto dela Não vou falar nada No próximo Stories é seu E no próximo Stories é seu A votação Minha gente É pra eliminar Quer eliminar Black Vota em Black Quer eliminar Brian Vota em Brian Quer eliminar Thay Vota em Thay A partir do próximo Stories Só eles falam É Com tudo que aconteceu Eu sou do PX Porque eu sei que Todo mundo votou em mim Por conta dessa situação Porque ninguém nunca me viu Daquela forma Exatamente por isso Não quer dizer Que eu não seja Aquela pessoa E não quer dizer Que eu também sou Mas A situação Ocorreu Que do mesmo jeito Que eu não falei Nada demais com ele Ele também não precisaria Ter feito Todo aquele Aue Comigo Eu achei que foi Demais Pra uma fala Que eu só Que eu Eu falei Certo Que por mais Que eu tenha Provocado Mas eu sou A pessoa Que eu sou Aqui Sempre em todos Os Stories Como eu sempre falo E é isso Eu só tentei Ajudar da melhor forma Porque eu tentei Avisar ele Ele não me escutou Então eu tentei Falar de outro jeito Pra ver se ele se ligava E foi da forma Que ele saiu Só que ele não aceitou Então a minha intenção Foi só de ajudar Não foi de querer Brigar Porque eu não gosto Disse tanto Que eu nunca Sou de falar Sobre nada Sobre isso Só que isso Me deixou E eu tô De novo No paredão A camisa De paredão Gosta de mim Berlim Da HS Tô quase me cagando Aqui de novo Pela segunda vez Mas é isso Vamos lá Voltarem Afinidade novamente Mas eu acho Que não me deu A oportunidade De mudar Mas As pessoas Que voltou Pra afinidade Ontem Percebeu Que eu já mudei É porque eu sou Um pouco fechado Pra quem não me conhece Eu sou um pouco Eu acho Que eu tô Atrapalhando As certas pessoas Conversando assim Eu chegar assim Tô atrapalhando Mas não É porque eu sou Verdadeiro assim E eu não sou forçado Eu não vou chegar assim Pra dizer Ah mano Tudo bem Pra forçar Beleza Mas é isso O pessoal acha Que eu sou metido E o público também Acha que eu sou um pouco Metido Forçado Eu sou verdadeiro Eu sou uma pessoa De boa E Eu acho melhor Ser verdadeiro mesmo Só isso mesmo Bom gente Eu tô aqui hoje Porque infelizmente Eu tinha motivo De votar na pessoa E eu resolvi não votar E Isso acabou me prejudicando Porque Certas atitudes Dessa pessoa Me deixou mal Me afetou E seria também Pra me afetar aqui dentro Só que eu pensei Nela antes de mim No momento agora Eu tô pensando em mim Foi me voltar De uma palavra Chamada falsidade Mas na verdade Eu volto de volta Pra pessoa Porque a atitude Da pessoa Em relação a mim Foi com total falsidade E eu esperei Total Explicação comigo E não teve Nenhum tipo de conversa Porque eu acho Que essa conversa Não deveria ter sido Puxada pra mim Mas eu tô aqui hoje Pra acertar com Os erros E também Aprender né gente A gente tem que aprender A abrir o olho E eu tô aqui pra isso Eu quero que vocês deixem eu ficar Pra eu conseguir Botar em prática As coisas que eu tô aprendendo E é isso Eu tô aqui Eu tô aqui E eu tô aqui Obrigado.